Hoje eu quero deixar uma coisa muito clara aqui no canal. Tudo que eu compartilho aqui com você, não necessariamente representa a minha opinião. Porque eu não sei nada. Eu passei muito tempo na minha vida, mais ou menos dos 13 anos, desde a adolescência até talvez perto dos 40 anos. Estudando muito. Eu estudei tudo quanto foi tipo de livro sobre espiritualidade, esoterismo, técnicas holísticas, de cura e expansão da consciência. Estudei muita coisa e adquiri um montão de conhecimento aqui até que eu descobri que eles não serviam para muita coisa. E hoje eu tenho experiências na vida. Vivo aqui, estou aqui na Costa Rica, compartilhando com você e adoro contar histórias e compartilhar o que eu descubro. Te convidar a fazer os mesmos exercícios que eu fiz. Mas, de verdade, eu não sei nada. Pode acreditar nisso. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro dia, no meu aniversário, no meu último aniversário, eu resolvi que queria saltar de paraquedas. E a história foi mais ou menos assim, né? Eu pensava, ah, quando eu fizer 50 anos, eu vou saltar de paraquedas. Daí eu pensei, o quê? Por que eu tenho que esperar até fazer 50 anos? Eu posso ir hoje, né? Então, eu aproveitei o meu aniversário e fui saltar de paraquedas. E fui, levei minhas filhas, e levei meus amigos. E foi uma... compartilhar, assim, saltar de paraquedas. E antes da gente subir no avião, a gente teve que assinar um termo de responsabilidade sobre a própria vida. Que dizia ali que você podia morrer, né? Vai que paraquedas não abre, vai que qualquer coisa. E você pode morrer e ninguém se responsabiliza por isso. Ok, assinei, assinei pelas filhas e fomos. E outro dia aqui, na Costa Rica, falei pra você que eu fui surfar, né? E aconteceu a mesma coisa. Chegamos lá na lojinha do instrutor de surf e a gente teve que assinar um termo de responsabilidade sobre acidentes ou até mesmo morte. E a gente assina. E toma consciência de que pode morrer fazendo aquela prática esportiva. Paraquedas, surf, tantos outros. Eu já andei de asa delta também, mesma coisa. Já fiz, como chama? Snorkeling, né? De ver os peixinhos lá. Também, já tive que assinar coisa. E isso me fez pensar. Por que é que a gente não assina esse termo de responsabilidade sobre a vida? Todos os segundos da vida, todo instante. E a gente encarna o personagem de que absolutamente não sabemos o que vai acontecer. A cada instante. Já aconteceu comigo que eu fui tomar uma injeção de vitamina C e tive uma experiência quase morte. Ou seja, a gente pode morrer a qualquer instante. Por nada, a gente pode ter um acidente vascular cerebral, a gente pode ter uma parada cardíaca, a gente pode... qualquer coisa. Estamos abertos a que esta experiência chamada vida termine a qualquer momento. Tanto para você, quanto para qualquer pessoa à sua volta, incluindo as pessoas que você ama. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou profetizando o mal para a sua vida. Mas estou dizendo que a gente não sabe nada. E como será viver como se nós assinássemos esse termo de que eu posso morrer a qualquer instante? Todos os instantes. Então, o meu exercício para você e para mim é a gente passar algumas horas, talvez um dia inteiro, sabendo que a gente pode terminar essa experiência agora. E sabendo que qualquer pessoa à sua volta também, por qualquer motivo. Porque acabou o show, acabou a novela para você ou para aquela pessoa e somos retirados do filme. E voltamos aos bastidores. E voltamos à experiência de ser quem nós somos de verdade. Será que dá para viver assim? Além da gente não saber sobre a própria morte ou o que vai acontecer agora ou no próximo instante, a gente não sabe nada. Nada. A gente não tem certeza sobre absolutamente nada. Outro dia aqui no retiro que eu fiz, O Tom, nosso facilitador, nos deu uma lista de pensamentos comuns que a gente tem. Por exemplo, eu preciso tomar uma decisão. Ou então, eu preciso ter um relacionamento sério. Ou então, eu preciso cuidar da minha vida, eu sou responsável pela minha vida. E um outro que me pegou bem, profundamente, era assim. As pessoas estão destruindo o meio ambiente. E a gente tem essas frases, assim, tão certas, né? Na nossa cabeça. Mas de verdade, quando a gente vai bem nelas e profundamente, O que sobra para mim é um grande eu não sei. E quando a gente vive sem saber nada, Eu acho que fica tão divertido, E tão puro e singelo e aberto e relaxado, Como a vida de uma criança. Então, aproveitando aqui os últimos momentos do sol, Do dia de hoje, aqui na Costa Rica, Nessa rede, Eu quero te convidar A um grande não sei. E mais uma vez, se você curtiu este vídeo, Deixa para mim o seu gostei. Deixa para mim um comentário. E assine o nosso canal, Acione o sininho de notificação, E se você quiser mais, Vá até o descritivo do vídeo, E você pode clicar ali no link que te direciona ao meu site, Para você deixar para mim alguma informação ao seu respeito, Para a gente poder entrar em contato com você, Quando a gente quiser te convidar, Para algum evento presencial, Ou para algo bacana que eu estiver fazendo. Um grande beijo. Um poema de Rumi, Hoje para a gente. Deixe que o amante em você, Seja completamente desleixado, Louco, Meio desmemoriado, Alguém sóbrio, Se preocuparia sobre as coisas, Sobre algo ir mal. Não. Deixe que o amante em você, Seja. Deixe que o amante em você,